Alô, galera vermelha! Alô, galera do Internacional! Aquele abraço! O Inter só joga na quarta-feira, às sete da noite, no Beira Rio, contra a equipe do Esporte Recife. Nesse domingo à noite, secando, o Flamengo pega o Bragantino lá em Bragança Paulista. Hoje vamos falar de posse de bola. Qual a importância da posse de bola no futebol? Aliás, ter a posse de bola é importante para o Inter? Não! Descreve o meu canal, certo? Dá um joinha, dá um like para o Paulinho aí e, claro, ative as notificações para receber as novidades do plantão do Paulinho. Roda a vinheta! Posse de bola, posse de bola. Eu sou um cara que não gosto, odeio a chamada posse de bola. Se eu pudesse, se eu tivesse como convencer os velhinhos da International Board, que é o órgão da FIFA que altera, que comanda as regras do futebol mundial, eu colocaria em pauta na mesa, para os velhinhos da International Board, o quê? O tempo limite para ataque no futebol. Daí eu acabava com a posse de bola. Se tem uma coisa que eu não aguento, que eu tenho sono, que eu durmo em frente à televisão, vendo jogos, é a chamada posse de bola. Toca para cá, toca para lá. Toca para cá, toca para lá. Para cá! Agora para lá! Agora para cá! Agora para lá! Vai ficar meia hora, o cara assim. Posse de bola improdutiva. Vou repetir. Toda posse de bola atualmente no futebol mundial, ela é improdutiva. Por que que eu queria o tempo do futebol como é no basquete? 24 segundos para arremessar. Com o futebol, claro, obviamente que o campo de jogo é maior, mais de 100 metros. Um minuto. O time tem que ter um minuto para chutar em gol. Não chutou, perdeu a bola. Aí não fica aquele negócio, toca para cá, toca para lá. Toca para cá, toca para lá. Toca para cá, toca para lá. Objetividade. Futebol é bola na rede. Futebol se constrói as vitórias com bola na rede. Chegando o ataque, fazendo gol. Ah, mas Paulinho, não importa como chega no ataque, pode demorar meia hora. Não, não, não. Aí é chato. Chato para quem vê o jogo. Existem pessoas, talvez a maioria, a maioria gosta desse futebol, toca, 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 tic tac, tic tac do Barcelona. Só que o tic tac do Barcelona era diferente, né, pessoal? Era para frente, né? Aquele negócio, toca para lá, toca para cá, toca para lá. Sabe? O dia que eu quero chegar, porque o Abelão, após perder para o Santos, eu lembro muito bem que ele deu na coletiva, deu uma entrevista, após derrota para o Santos, estava por dois, às vezes lá no começo do trabalho do Abelão ainda, no Internacional, que ele ia mudar a forma de jogar do Inter. E só depois que eu fui descobrir qual era essa forma, que era a partir de não dar bola para o adversário. Exatamente, e dar aposta de bola para o adversário. Olha só, o Abelão no Inter, tá? Aí contando que são dez jogos com o Abelão aberto do gramado e outros quatro jogos, aliás, no brasileiro não, no brasileiro são onze jogos do Abelão, onze aberto do gramado e três jogos no brasileiro, isso aqui é do brasileiro, três jogos no brasileiro com o Leomir de Souza no comando técnico, porque o Abelão estava com Covid, portanto não pôde participar das partidas. Então, mas somando aqui, Abelão e Leomir de Souza, quatorze partidas do Inter no brasileiro, nove vitórias, três empates, duas derrotas. As duas derrotas para o Santos na Vila, dois a zero, para o Fluminense no Beira Rio, por dois a um de virada. Nesses quatorze jogos, o Inter marcou com o Abelão e com o Leomir, vinte e cinco gols, sofreu treze, tem setenta e um por cento de aproveitamento nestas quatorze rodadas do brasileiro do Abelão. Onde eu quero chegar? Vamos lá, vamos para a aposta de bola, pessoal? Por incrível que possa aparecer nos dois jogos, no primeiro deles, em que o Inter teve mais posse de bola com o adversário, perdeu. Olha aqui, olha a posse de bola do Inter aqui contra o Santos na Vila, sessenta e um por cento de posse de bola do Internacional. Dois a zero do Santos. Certo? Atlético Goianiense, cinquenta e oito por cento de posse de bola do Internacional, sensacional, aqueles que apaixonaram por posse de bola, parra sensacional, né? Zero a zero. Ah, Paulinho, mas o Tiago Galhardo perdeu o gol, perdeu o pênalti? Não interessa. Placar final, zero a zero. A contagem de pontos no brasileiro, é, para ser campeão é por pontos. Não é por merecimento, não é por posse de bola. Não, não. É botar a bola na casinha e ganhar. O jogo, essa é a pontuação que vale para ser campeão brasileiro ou campeão de qualquer outro campeonato. Como é o caso de que o brasileiro, então, o que vale é isso. Olha só, cinquenta por cento de posse de bola com o Fluminense no Beira Rio, ou seja, jogo pegado, meio a meio. Resultado, dois a um para o Fluminense. Então, Abelão, vendo isso, foi até condições, vendo isso, vou começar a dar bola mais para o adversário agora. O que aconteceu? Olha aqui, atenção, pessoal, olha aqui. Esses últimos 11 jogos aqui, ou com o Leomir no comando técnico, ou com o Abelão, todos os adversários com a posse de bola, todos, percentual maior de posse de bola. Galo Mineiro, o Inter tinha só 36 contra, claro, 64 o Galo, dois a dois. Botafogo, no Beira Rio, o Botafogo no Beira Rio teve mais posse de bola. O Botafogo, que o Inter, 51% teve o Botafogo, 49% o Inter. Resultado, dois a um para o Inter. O Palmeiras, o Inter jogou bem, tá? 42% para o Inter, 58% para o Palmeiras. Resultado, dois a zero para o Inter. Bahia, lá em Salvador, contra o Bahia. O Inter teve 49% contra 51% do Bahia. Dois a um para o Inter. Contra o Ceará e Fortaleza, pessoal, o Inter apenas 40% de posse de bola. 60% para o Ceará. Resultado, dois a zero, o Inter. Goiás, no Beira Rio. Vou repetir. Goiás, no Beira Rio, 41% de posse de bola do Inter, 59% do Goiás. Um a zero, um a zero, o Inter. Fortaleza, no Beira Rio. Inter, 45%. Fortaleza, 55%. Resultado, quatro a dois para o Inter. São Paulo, pessoal. Olha aqui, pessoal. Atenção, vocês que amam a posse de bola, ter posse de bola. O resultado mais elástico do Inter na temporada do Brasileiro, em que o Inter jogou melhor, jogou um futebol de campeão. O Inter teve, ele e o Inter, atenção, 29% de posse de bola no Morumbi contra o São Paulo. Contra 61% do Tricolor Paulista. Resultado final? 5 a 1 para o Inter. Futebol é efetividade. Futebol não é posse de bola. Não é handball. Handball é legal, né? É legal para quem não, né? Toca para cá, toca para lá. Toca para cá, toca para lá. Toca para cá, toca para lá. É handball. O pessoal parece que ia jogar handball no futebol atualmente. Ah, acha maravilhoso esse posse de bola. Aqui, ó. Estou provando aqui, ó. E aqui não vai dizer assim, não, não. O Inter fez um gol lá no Chiripa. Não, 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 não. O Inter amassou o São Paulo. 5 a 1 para o Inter, com o Inter tendo 29% de posse de bola. Grenal. 46% contra 54 do Grêmio. Resultado 2 a 1. Ah, houve pênalti, não houve pênalti. Isso é outra questão. Resultado final, 2 a 1 para o Inter. Contra o Bragantino. O Inter foi, aqui sim, muito inferior ao Bragantino. 36% de posse de bola. Resultado 2 a 1. Atlético Paranaense, último jogo agora. O Atlético foi bem superior ao Inter. 31% de posse de bola teve o Inter. 69% teve o Furacão. Resultado 0 a 0. Como é que eu explico isso aqui, pessoal? Os adoradores aí, da posse de bola. Como eu explico isso aqui? Que um time tem menos posse de bola, mas não perde. Ou mais ganha do que perde, né? Do que empata. Aliás, mais ganha do que empata, né? Porque a verdade é que, ó, foi um empatezinho contra o Galo aqui e contra o Furacão. E o resto aqui, vitórias, ó. 9 vitórias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vitórias seguidas, sendo que essa aqui foi um atropelo. Um passeio. Passou o trator, o São Paulo, com apenas 29% de aproveitamento. Futebol, o que eu gosto, é um futebol... Não que até ache o futebol do Inter bonito, não é isso aí. Eu digo, o futebol que eu gosto de assistir é o futebol de saída rápida. Dos três setores da equipe. Defesa, meio campo e ataque. Meu time, tá? Meu time. Adversão pode ficar com a bola. Pode ficar com a bola à vontade. Eu tô ali esperando, eu tô pra cá, não sai nada mesmo. Tá, pra cá, pra lá. Fica, toma um chimarrão, come um churrasco, uma pipoquinha e não sai nada. Fica trocando bola. Ah, troca a bola, é... Aí o meu time pega a bola, ah, gol! Futebol é isso. Certo? Basquete é assim, velho. Ah, não, tem tudo a ver com o basquete. É tempo de jogo, não é o esporte em si. Pega a bola no basquete e vai botar, vai pra sexta, velho. Eu fico imaginando se eu não tivesse o tempo no basquete. Vamos transformar, tá, o basquete como se fosse o futebol. Pós-tebol, basta. Imagina você vendo um jogo de basquete, sem limite de tempo para arremessar. Toca pra cá, toca pra cá. Toca pra lá, toca pra cá. Pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Ah, sendo que no basquete, depois que você passa a divisória da quadra, o São Paulo não pode recuar a bola pra trás, né? Pra quadra defensiva. Aí você perde a pós-tebola. Mas digamos que pudesse. Aí o cara recua a bola. Que nem no futebol, né? Recua a bola pro goleiro. Ah, não sei o quê. Basquete, recua lá pro pivô, sai lá pro cara lá. Vai pro ala, vai pro armador, pro ala de novo. Que chatice, né, pessoal? Eu repito, é questão de opinião, pessoal. Questão de opinião. É a minha opinião. Minha visão de ver futebol. Eu não gosto de futebol assim. Pra mim, o futebol tem que ser rápido. Eu gosto de velocidade no futebol. Certo? Defesa, meio campo, ataque. Chegando rápido pra fazer o gol. Repito. Se eu pudesse dar uma ideia pra FIFA, pra International Board, que cuida das regras do futebol, diria, ó pessoal, vamos rever isso aí? Tempo limite pra chegar o ataque e chutar no gol adversário. Um minuto. Se em um minuto o teu time não chutar gol, perdeu a pós-tebola. Aí não fica esse futebol xarope. O pessoal adora. Vou repetir aqui, ó. Nos jogos em que o Ita teve mais pós-tebola. Num deles tomou dois do Santos. No outro empatou com o Atlético-Aranense 0x0. Nesse aqui que foi meio a meio. Perdeu pro Fluminense. E nos demais em que o Inter deu a bola pro adversário. O vitorioso foi o Internacional. Sendo que aqui, ó. São Paulo. Por incrível que... Cara, esse número aqui, pra mim, é fantástico. É incrível. É impressionante. É inacreditável, como diriam alguns. Ou diriam alguns. 29% de pós-tebola no jogo que o Inter melhor jogou na competição. E colocou cinco no São Paulo. Ou seja, pegava a bola. Pá, pá, pá. Gol, velho. Não fica enrabalaçada. Toca pra cá, toca pra cá. Não, não, não. O Abelão viu essa questão. Pra fechar. Que o Inter tem que jogar mais. Pra se manter na frente, na liderança. Beleza, concordo, ok. Mas que o Abel siga nesse ritmo aqui. Tem que jogar mais, mas não precisa ter a pós-tebola pra jogar mais. Não precisa ter pós-tebola pra jogar mais. Pode jogar mais dando a bola pro adversário. Só isso. Concordo que o Inter, principalmente contra Bragantino e Atlético Paranaense, jogou pouco futebol. Ok, concordo. Mas mesmo assim fez quatro pontos. Concordo. Tem que melhorar nesse aspecto. Mas não pegar a bola. Pode deixar a bola. Alô, Abelão. Cheio de paixão. Deixa a bola aí pro esporte na quarta-feira. Deixa a bola com o Vasta Gama. Deixa a bola com o Flamengo. Deixa a bola com o Coringão. Pode deixar. Certo? Sistema defensivo tá ajustado, tá arrumado. Ah, mas Paulinho. Se não fizer gol, não ganha partida. Verdade. Mas eu vou mudar um pouquinho essa frase. Vou mudar um pouquinho essa frase. Se eu tomar gol, eu posso vencer. Ou não? Se eu tomar gol, eu posso vencer. Tomo um gol, faço dois, venço. Aqui, ó. Dois a um. Cinco a um. Dois a um. Quatro a dois. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Se eu tomar gol, eu posso vencer. Se eu não fizer gol, não tem como eu vencer. Então, o mais importante, mais importante primeiro, é não tomar um gol pra depois fazer um gol. Então, tá certo. Pra mim, tá certo, Abelão. Dá a bola pro adversário. Tá bom, pessoal? Comente aí. Deixe seu comentário. Se você concorda comigo. Discorda. Beleza. Estamos no espaço democrático aqui. Vamos bater esse papo legal aqui nos comentários, tá bom? Olha só. Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho. Você toca o sininho, recebe as novidades do meu canal. Sempre que tiver uma novidade, você vai receber essa novidade. E, claro, faz a tua inscrição aqui no Plantão do Paulinho. Ah, dá um like, dá um joinha pra mostrar que você realmente tá gostando do conteúdo aqui do Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Fui.